Música No primeiro dia de sessão 100% presencial, os parlamentares não chegaram a um acordo sobre a proposta que proíbe no estado do Rio de Janeiro qualquer tipo de discriminação contra pessoas não vacinadas contra a Covid-19. A pedido da deputada Renata Souza, foi realizada a verificação de quórum, onde os parlamentares são obrigados a votar nominalmente sobre a aprovação ou não dos projetos. Alguns deputados contrários à proposta esvaziaram o plenário, fazendo com que a votação tivesse apenas 31 votos, número insuficiente para a deliberação das votações. Com a falta de quórum, toda a pauta da sessão ordinária não foi votada. Esse é um instrumento que a gente tem na Assembleia Legislativa, justamente quando uma matéria é votada e essa matéria não tem uma concordância em especial do grupo nosso, o nosso campo de esquerda progressista tem um menor número dentro da casa. Então a gente pode usar a estratégia de esvaziar o plenário para pedir verificação de quórum quando um projeto de lei como esse, por exemplo, que estávamos votando tinha a ver com relação ideológica também do que representa a vacinação e a antivacinação. O passaporte sanitário, ele viola frontalmente tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Ele viola frontalmente os verdadeiros direitos humanos. Ele viola cabalmente a dignidade da pessoa humana. Portanto, um verdadeiro defensor dos direitos humanos não pode ser favorável ao passaporte sanitário. Durante a sessão extraordinária foi discutida a proposta que concede isenção de taxas e emolumentos para pessoas refugiadas que vivam no Rio e que precisem de tradução juramentada para validar títulos e diplomas. A tradução juramentada é uma tradução com fé pública, que dá existência legal a um documento emitido em uma língua estrangeira. A proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada em primeira discussão e retorna mais uma vez ao plenário. A isenção da tradução juramentada em emolumentos garante uma reparação mínima para esses que já chegam aqui muitas vezes abrindo mão de todos os seus patrimônios. Do ponto de vista da arrecadação para o executivo, é uma perda de receita muito ínfima, muito pequena. Mas o impacto social dessa política, a garantia de dignidade humana e exercício da cidadania para esses refugiados e imigrantes é um ganho enorme. Então é uma política pública de baixo custo orçamentário e alto impacto social humanizada como tem que ser. Legenda por Sônia Ruberti